e agora e vamos fazer você tá tudo acumulado o negócio vai ter que fazer isso aqui e lembra como é que joga lembra e aí você tinha que apoiar esse tipo de habilidade você já tá e aí 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 e o mais forte sitei usando os esquemas também usar para ver qual o que é o do boss E aí 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 Nossa Tchau, tchau. E aí eu consegui bater amor matou fazer meu sumirem e eles sumirem eu tô matando direitinho e a pressão liberou um barato E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abreu, hein? é uma mesa imediatória e não e aí e aí eu vou apertar aí que tá bom tá que tá lá tá bom aceitar eu vou ver se tem que sair e aí é boa lá para o rapido você viu né eu não tô muito matou eu matou rapidão senhorita eu matei muito matei os bois tudo o negócio de evento vem cá está gastou de amigo essa aqui ó você pode gastar coisa pode comprar tu vem roninho eu só acho que vai é eu acho que vai para esse char eu comprar eu nem tinha gastado eu vou comprar foda-se comprei tudo que você puder é para mim comprar também é tudo tudo lá vai no outro primeiro materiais eu tô aqui tudo né tudo que der os vermelhos você não pode ah tá entendi eu não precisei primeiro deu 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 não você não comprou esse aqui não agora eu vou comprar todos todos você comprou um vai para clica aí vai perto pronto ah tá aí agora você comprou todos eu tô olhando o negócio aqui e acabou né as peças e pronto é que acabou acabou agora aqui né é só que daí você vai comprar isso você vai comprar esse e vai comprar não e aí e aí e aí tá bom só zoé é a brosinha tem que você não for usar OO, peguei um pet do evento Abrei Não peguei, ó Eu acho que não peguei É um cachorro Peguei este Que bicho feio é este, meu Deus Ah, dava pra ver na lupinha Eu só abri Abrei este aqui É melhor comer, ó Eu peguei item meio que o meu, vou quebrar os pães agora Quebrou tudo? Quebrou Só quebrou Vamos clicar lá nos hardware Estranho também, né? É Pronto Mudou só build aí pra dito de raid 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 a cá Hum Pode mudar Vai mudar pra cá Muda pra cá o que você falou Tá de suporte Acertar Tancar lá para nós só que isso aqui é o modo fácil né Nossa eu faço de boa Meu Deus Vou pegar e aperto o ex que eu bato com o ex. E aí E aí E aí E aí E aí Ainda vai ter que caçar o cara porque ninguém mandou foguete. Cadê os bós? Cadê? O que é que vai? O que é? Ferro. Tchau! Tchau! Acertei! Nossa! Que isso, que isso! Fácil, não pega a tela para a gente! Pois é, eu tô com cena! Nossa, escurei! Ficou olhando a Sakura, amor! Calma lá, aqui que dá para a gente! Não pega a gente! Nosso deus! Amor! Vai! Eu não posso usar poção! Vai, pegou a linha! Por que eu não posso usar poção? Vai, vai, vai! Acabou a minha poção! E eu não posso usar! Tchau! Tem gente que vai me desenhar! É! Tchau! Isso valeu! Eu vou morrer E aí E aí E aí E aí E aí Ah, por que isso mesmo? Viu-te pra caralho. Oh, vamos, já puxando. Ah, não! o que é bom que é que é E aí Ah, tá ganhando Oh meu Deus É isso, agora pode apanhar Esse curaio Cuidado Cuidado E aí Não Não Vai O outro morreu pelo menos Ah Vai Fugiu e agora A moda de caçar Esse bicho Vem barra Puta merda E aí E aí E aí Aperta tab Aperta tab Aperta tab Desaperta Ah Cadê 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 Ah, já voltou de novo. Ah, eu não sei melhor ela. e eu tô muito bem tá com 10 mil ó eu percebi então nossa aí eu vou sem sem é muito trem não sei foi um milhão então um milhão no e tá dando certeza viu é muito trem aí tem que pegar a caixeta tava e aí você pega a caixeta aí o que você vai viver foi melhor tem muita não é porque o céu é só dano né pegou os cachetes amor não tem agora não é só dano mas é forte porque que conta tudo que ajudou o time quem tem que procurou quem deu dano é um copilato entendeu só te deu não entendi pode sair bem é só uma né é desse evento é você quer duas só pode uma agora que o resto pode duas é quem vai foi primeiro aí pode terminar de gastar aí ó a minha o que faltou o que é silver compra e aí e aí a carta aqui para comprar e aí vai arrumar tá rara e aí e aí e aí Vamos lá. 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 meu Deus não é que vai dar um dano não é isso e esse é aquele que recupera vida é esse que você usou isso amor ai porque eu tô com pouca vida tipo assim aí com pouca vida pera a gente tá com pouca vida ali eu tinha perdido vida eu não mas eu perro nos oposição aqui não né mas a gente não tá sem poção e aqui eu já não tenho o meu o meu vai ter que passar sem poção e isso mas não tem poção e se aperta aí você não tem não e nem baú de poção nós tem ai meu Deus a gente não tem poção é o último que demora né e ali ó você vai trocar agora troca que vai ser vem cá troca aí aqui dentro aperta cá e muda para o suporte e não só mudou não olha lá tá vendo tem que esperar o cuidado aqui ó e tinha rumo ali que você não pôs na esquina e aperta cá você vê essa pedra aqui ó e aí Eu ganhei recentemente Agora canta Não tem nem gastão Eu vi tudo Nossa, é difícil Ai! Ai! Sai, 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 sai! Ele já tá morrendo Nossa, cara Cuidado Você quer carregar aqui o trem Pra usar Toma, vai morrer Ai! Pensei que não ia dar não Ah, não conseguiu Mas era mais forte Que Jesus não era Mas era mais forte Não, não é pra água Não é passando de dois sozinho Tranquilo Aí pega o baú Uhum Isso Agora você pode usar apertar o seis Não vai ter que ir Não vai ter que ir lá pra porção Vamos fazer porção Tem Vamos lá pra fazenda Vamos Fazer porção, né? Você já tinha feito, você só não pegou Eu tinha que pegar, né? Vou tentar upar aqui Agora Agora dá pra upar tudo De ser Faltou aqui Ih, faltou aqui as pedrinhas Vamos, meu Deus Ele é roxo Ele é roxo Ele é roxo não Você vai usar só dourado agora Pode, pode Pode Eu sou dourada Beleza Acabou Acabou Agora Fiquei isso aí da material também Quando você abrir Ah Vai lá Acho que não vai dar não Porque tem aqui Tem 224 É isso aqui? Não, vai lá amor Aperta G Não vai dar amor Só falta dois aqui, ó É? Só isso? Só isso Acho que não vai dar não Ai É porque você não quebrou as pedras Ai Não quebrou não Ó Não quebrou não, velho Abriu Sei lá que tem 45 Tá aqui Verde Tá zero aqui, ó É uai É isso que eu tô querendo abrir Mas esse cara vai conseguir Acho que faltava a pedra azul Não É estranho Deixa eu voltar lá pra fazer enquanto você faz aí Não, tem que quebrar isso aqui também Meu Deus, certo Já consegui Aí agora Top Esses livros que você pode usar, tá? Você pegou Você clica 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 pra abrir Pegou até um azul aí na cagada Aqui Descarta aqui Acho que também pode usar tudo E agora O que é esse? Ah, tá F2 É até 15? É, só até 15 Tudo? Você já completou Você já tá levando o negócio, tá não? Tô Deu um que você conseguiu fazer Aham Então pronto Olha lá Aí Garoto Vem aqui Toca a música aqui do F2 Corta F2 E vai até a vida F2 E qual a gente tá fazendo ali? Agora Qual que é o personagem que você vai ficar amor? Eu tenho três Uai Aqui Que vou jogar fixo? Fixo Que você fala É Vou jogar mais Acho que é esse Aí Aqui Tem as missão Você está voltando Eu estava esperando por você Ah não Eu não sei isso aqui Tem as coisas que precisam de sua aprovação Você pode ir check-las Aqui tá completa Aí você vai comprar Aperta control Um Completa Isso Aí Aqui ó Cadê o negócio Aí você pode vir em cá Aqui em cima Clicar aqui pra o pau Ó Completo com você Admissão Vai lá em cima Peraí Pegou completa aí Não pegou? Ei Aqui ó Completa Aqui também você não vai pegar ó Aí Pegou todos Tá vendo? Fiz aqui Ah Pode criar toda essa aqui grandona Não Mas eu quero não Tem que colher planta Ah Isso Já tem aqui no inventário 27 Você criou Tudo que os personagens Aí beleza Aí você aperta control um Vai lá no barco da missão que nós tinha mandado Mas vai ter que mandar 3 Então Então É Lá em cima Ok Não Aí não Para esquerda Vê um lugar Aqui ó E aí, missão completa, pega, vai ter que mandar mais, aí você pega o que tem mais hora aí, que mais demora Um dia, é muito Pera aí, deixa eu ver a missão Um de três, complete, normal, despacho, aí tá vendo essas aqui que demora, tem uma aqui que demora 12 Vou pegar ela, tá vendo? É, pega essa de um dia É Ou pega a de doze, também É, depois fica a botão e perde de novo, não, não, não Não, 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 não Faz agora, não, recolha que é a autoformação Isso Nossa, deu o 35% Aí você vai mandar a missão à start Ah, acho que a gente pode mandar Não, pode não Acho que pode mandar outra Beleza? Deu agora o que eu não tinha que ocupar os dois é só um é só uma beleza e eu tenho que ir a poção ele deve ter feito isso quando eu cheguei e a 10 não 30 não ganha 20 e 24 e tem quantos folhinhas foi em quantas folhinhas ali você pegou gasta 5 e 10 cada eu tenho 83 aqui 175 aqui tem muito aí tinha um negócio de um pá a e a gente tem evento um dia tá foto sete minutos e aí e aí o 50 mas é agora é duas vezes que o que é a missão é eu venho aí que ó laboratório vem cá laboratório em bar Opa. Opa. Eu vou escolher o que popa. Poratão. Opa. Mas vem aqui ó. Build e despacho level 2. Lá em cima, lá embaixo. Desce tudo. Tudo. Tem esse aqui não? Build e o private? Não. Eu tenho. Level 2. Vou poder mandar o level 2. Tem que colocar esse aqui então. Não. Vai de barra colher o desenho. Olha o desenho como é que ela é. Tem um raizinho. Tem um raizinho. Colher. Eu não tenho. Não sei porquê. Não. Não. Ah, estranho. Deve que vai abrir ainda. Ah, não sei porquê. Tem mais requisito material aqui ó. Também né. Tem negócio ali ó. Sempre desculpa. Esse aqui. Isso aqui. Aí só tem que esperar. até 3 horas. Não é um doze. Nossa Deus. Depois você vai até falar outra coisa. Sempre tudo precisa de material. Beleza, só isso. Tô pegando a expansão. Tô pegando a expansão. Só pode sair. Aperta o 6. Peguei a expansão aqui. Girlfriend. Legal. É. É. As expansão. Isso aqui também. e as vezes você pode usar também e essas três que eu vou deixar no baú essas duas você pode usar tudo segura altinho clica o botão direito da pena em cima E aí confirmando já tá amor e esse aqui agora não você sabe você é muita carta e aí e pronto quer fazer um de quem camarga lá pode eu ver que eu quero outra aí vai com qual o meu margo ou dead blade coloca esse balde e não sei não só os verdes e joga ela do outro lado e você tem muito livro e não dá para fazer isso Oh my god Ah não só pega arrasta ó Ah tava fazendo isso aqui para misturar eu achei livrado é isso que você pode usar ó já liberou levou dois dedos e eu vou de dois E aí mano aí Beleza guarda esses livros lá no museu guarda o que livrar azul na onde que ai pode o pois pode ligar aqui pois e não beleza acabou pode trocar de personagem Qual que você quer mano pode ser o mago ou outro mago é então pega o mago aí eu sei né não aí o mago já tá no 600 aí não é o mago já tá no 600 é porque ela vai deixar tudo 600 né é isso aqui ainda falta um bocado e eu vi que quantos que tá isso aqui olha o seu o que eu acusou a gente vai com o outro né a gente tá fazendo missão aqui esses aqui então vão com o outro e isso aqui isso aqui não acabou de missão para você logar mas pode fazer as coisas não tem hora disso aí e aceita o que é o que é o que é o que é o cara vai fazer Oh, essa passage realmente leva ao realm of elementais? Mano, a parte está aí. Ah, eu já vi isso. Oh, não. Coloca no ar, que que você quer? é incrível E aí é 1400 e tanto velho não vamos normal é muito bom vamos embora a nossa ele é meu e tanto é muito corte de gente se quiser entrar aí até que a calação né e aí é isso que sabe e aí e aí o que você entra na gente entra e aí e aí e aí e aí o que mas aqui é um olhar não se provar lá do outro lado aí vai Flame Elementas, por favor, se calma. Estou colhendo dano, amor. Você está atacando trem, o bicho está dando dano. Por que você está dando dano? Você vai ficar batendo o resto da vida, hein? Não importa. Você não pode interferir com nossos planos. A graça do jogo é você ver o dano que você caiu. Você está batendo e não está acontecendo nada. Não sair dano, não adianta. Como é que é isso? Que da hora, olha isso. Olha o dano, não precisa saber qual skill que é bom, qual que dá o número maior. Que pra lá. Quê é isso? Vamos lá. 1 Eu não estou gostando dela, não. Por que? Tá dando. Eu não sei o que foi. Ele me envolveu de outro lugar. Eu vou te seguirem depois de eu desarmar essa caixa de cruz. Isso é outra coisa. É um strength spot. Isso é um awesome. Isso é 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 diferente do outro. Isso é diferente do outro, viu? Vamos ver. Coloca isso aqui para ver se é diferente do outro. É, uai. Vou colocar para ver. Não, vai. Então coloca o tamanho aqui. Tem segundo. Ah, é mesmo. Tem segundo. Ah, é mesmo. Ah, tá. Tem segundo ali. Uai, é diferente. Não é não? Não, mesmo skill, olha lá. Não troquei skill. Deixa eu olhar aqui. Tem como punar um? Ai, depois eu olho. Eu já pus. Meu Deus. Vai, você quer que volta do outro? Você quer que esteja do jeito? Ai, eu vou olhar se eu gostasse. É, deixa eu apertar F. Vem. O outro jeito é bom. Tira mó dano. Mas deixa eu estar estante aqui. Estante quer. Errou. Errou. com mim. Toma. Toma. F, está começando aqui ao V мыarki. Com do suchen que thief e hydration. Sim. Aqui vai. Eva. E aí é. N� E aí. E aí. eu chamei o cara para ir com a gente que vá assim não vi o que aconteceu aqui? o que eu fiz? não vai passando o que você achou? do jeito que ficou weca agora ai, eu acho que ficou bom, eu viro esse aqui ai viu? ficou bom? o que você está fazendo amor? estou para ir ai isso é um F1 que usa poção, tá? você não aperta o quadro e eu você também viu a cidade e esquecida dos Sylvains eu simplesmente quero restaurar tudo isso aqui ficou bom né quando tiver meia assim você pode apertar o 5 nossa no 5 assim você apertar o 4 já sei não tem problema você gastar nem fudendo esse 5 ai ó hum você pode ir curando de leve com 5 apertar 5 de novo, cuidado para não apertar o 4 você tira essa poção do 4 não sei não a gente vai morrer na F1 vai cadê ai ó hum aqui ó bota amor 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 do céu ai 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 morreu ai 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 eu ai sem apertar que ai avon ai amor Achei pegou pra mim Ah, vai lá, não Tá onde aqui? Numa, onde é que você tá, cara? Nem tô te vendo no mapa mais Ai, o negócio demorou carregar Vem carregou nada? Não, na hora que eu tirei Quando eu olhei para essa parada ali no bicho Eu pareci e continuo andando Porque eu tô fazendo isso Um pouquinho, um pouquinho Não entendi nada, mas tá bom Tá bom O microfone tá lá embaixo Tá aí Sim, você vai morrer Aperta da F1 na próxima Tá 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 Rébe Lá, né? Tá aqui, ó, moça, fala Não vou ficar, ó, eu não sei, não, tá, dá, não Tá Ué, cadê o ombro? Nossa, tem certeza que eu tenho que começar a usar essas quartas Vai, eu não vou deixar Pode ser, eu não vou deixar Pode ser, eu não vou deixar Tá Vai procurar com 5 Achei essa vida Procura com 5 Enquanto tiver cheiro Achei, achei 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 Qual é? Tete leve que a gente pode pous opera Se for porto Vá pode por F1 no 5 Põe a versão ai do 4 e F1 Vai deixar o 4 e o 5 juntos, que é o que eu posso usar, sem problema. Vamos lá, vamos lá. 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 Estamos ido logo. O que é que eu tenho que fazer aqui as missões sozinhas? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui. Eleflar? Ele está dormindo em este lugar bizarro de novo. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui. Ei, wake up! Wake up! Eu quero estranho Então tá a música que tá pedindo aí Ep2 Dovalu Por que é tão louco? 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 Minha perna. O que é pra fazer aqui? Tá faltando um bife. Tenta. Nossa, o que é isso? Vai, irmão, você já tá com o outro e não sai ainda nesse, não. Então... Isso, ele tá ficando uma louca. Vem, esse é esse aí, tá? Mato ele. Tá bravo. Não tem tempo ainda. Não tem tempo ainda. Não tem tempo ainda. Não tem tempo ainda. O que é que pode ser aqui? Biscada. O que é que você está aqui? Não tem tempo ainda. Aí. o personagem já tá com quantos de level assim ele já tá com 600 né vou ler o pau meu rapidão quando você faz isso 600 já tá pronto e vai lá no evento foi nós pôs no evento amor e ó esse aqui tá vendo quando ele tá lá vai aqui e pedra vermelha e a hora que eu venho lá para lá e vai faltar só da arma aqui irmão tem que estudar e a voz estranha entre eles e nós só da arma da hora que você tá né o melhor qual é esse ou esse esse tem um desse uai tem que sentar com o evento de ter vento esse então e esse terceiro evento você só sai apertando e espera que seja na sorte não se for falou que ali era eu não sei que eu não sei o que eu vou te dar a liga do grupo pode procurar aí ó de cima é isso aqui né aí acho na hora agora antes nós deixava né ia fazer as coisas agora agora parece que eu estou brincando no seu marco tá forte tá mesmo então você sente é mas você tava selando muito então viret se tá é só que báte Ai, foi, véi Nossa, mano Toma Tô 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 E aí 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 Bicho chato E aí Morre Tem que fazer poção aí E aí Não Sai, 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 sai Temos que darpresa aqui Não acredito o fogo não pode usar não o que é esse fogo peraí tá perdido e recuperar esse fogo dela o meu Deus o que é isso o que é isso o amor meu Deus que difícil pode ser vai te morrer e a minha volta vem21 A gente está indo chando com medo. hummm ai gaudi não acertou falta só o devil agora o que? eu sou o dragão agora dragão dragão é a águia é isso cadê um peponado mano onde que eu vou hein vou caçar ele decide você ta batendo muito pouco com o mago você não ta clicando as skills ta andando é uma atrás da outra hummm ta mas onde é esse bicho deus aperta ctrl e cepinha ele ta aqui ó aqui ai ai tu passou aqui só eu to voando ai que velho né é tu acabou de passar aqui voando tu acredita? ta acima de mim voando 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 você deu uma volta velho do outro lado tinha o joelho já tá no meio do caminho deu uma volta tinha outro caminho ali não dava aqui ó esse caminho aqui é só de cadê esse caminho aqui é só de vinda para cá o bandido eu tentei voltar a foto filha da mãe a moça tá indo para trás cara tô todo mundo tranquilo não é que você não se disser arruma não tem que passar não eu não vou eu a nossa também não precisa dar mais para você mais tá tá e essa mulher vai pelada falsinha não a coideira e pega o baú e beijão e aí 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 você manda que eu presente de fogo aí já conjurou aí você fica esparado esperando é cair assim a vez que mandar as duas que eu sim quando é não fica a explodir você não faz nada tem que parar com isso e aí e se você pode atacar na volta quando ela tá caindo entende a ver não o ingi na minha a ver vamos negócio que você pegando g Eu fiquei parada não, tá, é skill atrás de skill. Aí, cara. Eu espero que eu trocá-me não, é matado a mim. Agora eu tenho que trocar de área. Eu? Não. Não. Nossa, hipera. Gostei. Ele é bom, né? Ele não carrega. Agora ele já sai tacando. Vem cá, vai juntar eles aqui, os blocos. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem! Ah tá, o quebrado é só. Joa, joa, já. o que você pertence o matando se ele ficou sobrou um bicho apertou espaço o que é? não é? o que é? o que é? o que é? eu tô morrendo e não ganhou muito o avião Tão Tão no está doido pode sair e não sei como é que vai falar e me travar não é possível e você vai escolher a outra que aí eu já nem vou cair vai se preferir seguir na tela para mim como é que é não é pode me passar o líder o poder o próximo lá que não sei o que tem certeza que é isso eu vou para meus itens aqui que seus já tá upado né amor eu vou faltar de pedra vermelha acredito é isso aqui se abriu eu não sei não não sei não é que sim quebra as retenções pode tu usar aqui? aqui? ou não? que? quando é que você faz isso? tá fazendo de manutenção ah esse aqui você pegou? tô pegando, é isso aí mesmo pegou isso aqui? recompensa você tá, peguei e não dá não não dá pra estar cheio, não? oh my god, por isso tá muito cheio ah eu nem vi que tava que peguei de agora um pouco, né? é o caso que eu fiz um negócio ali tudo ruim nada de bom aqui pode quebrar suas pedras ali? ah roxa roxa hum eu pôr essas pedras aqui nas skills eu cavo ah é? principalmente essa aqui amada essas pedras voltam pra amada você aperta cá essa aqui ó hum hum coloquei vê se colocou certo depois ah eu acho que não porque eu não li sobre o trem sobre qual pedra é mas eu coloquei esse tanto pra sem, sabe? porque agora eu vou fazer esse trem não, amor não precisa bater não, sabe? só tô usando o esquia pra andar tem que tomar cuidado, tá? é na hora de esse aqui tem que desviar não tem que fazer não ele tá parado você só vai estar aqui no skill hum, é eu vou fazer aqui ó vou ficar longe hoje foi gelado você fazer o mvp de mar, hein, amor mas deu dano né já conseguiu comprar ali? oi? já conseguiu comprar ali? já já nem não nem não nem vai não não oi aqui você tem que evitar tomar dano vamos tomar uma porrada nossa minha vida fez a poção isso aqui é chato vei nossa ele saiu bem na hora do oi aqui o mano muito dano dele jogou duas poção não caiu vai morrer ficou no trem a tua tamanho que isso amo é muito ceguinho bom sempre ficou ai ele foi morrer ai 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 não mano ele tá tirando ai solta poção cadamã ai ela caiu ai 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 é ai invencível nem adianta você tem que parar de ficar andando sério é um muito sério ele tá invencível amor adianta antes de você tacar você já tava andando você olhou agora não tá não tava andando não só pra senti me mando Me despida, minha estreia. Que merda, tô congelado aqui. Vem cá, bicho. Não desce, não. Aqui já é a porção. Nossa, ele vai matar. É a última porção, já foi. Tô chato, bicho. Esse filho era a mulher. É, ele pulou, né? Vai morrer. Só sair de novo. Abre aí. Eu saí, mas não juntou. Só não sei o que ficou. Nossa, esse foi. Esse foi difícil. Nossa, esse foi muito difícil. Meu Deus. Esse aí não tem como tirar, não. Esse tem que pegar, tá? Eu tô pegando. Pega os baú, que você tem que pegar. Fica parada, não. Vou pegar agora. Agora eu vou pegar. Acabei agora. Acabou todo mundo junto. Eu tô pegando. Aham. Aí. Não acredito aí, hein? Deixa eu ver. Aí, show. Mas você pode... Esse aqui, você pode sair. É. Esse aqui, o bicho tá aqui, ó. Tá vendo, ó. O bicho tá aqui. Você tá aqui, vai tacando skill. Não precisa ficar sem o bicho ali, não, ó. Ó. O bicho tá ali, você tacando raio, taca fogo, tacando negócio. Não precisa ficar assim, não. Isso aqui é perda de tempo, você fica andando assim. Aí, se você for mexer, for te atacar, você anda. Você aperta espaço, já de uma vez. Entendeu? Entendi. Ó, dá pra opar. A arma aqui, não. Ó, vamos lá, vamos fazer a missão. Que os itens aqui na gregão? Foi esses baú aqui, né? De pedra e de trem. Não é da missão. Não, já tem muito. 6 e 12. Uhum. Ó, abre isso aqui. Esse aqui é de acessório, ó. Aí abre isso aí. Vamos ver. Eu já queira de acessório, e abrir foi o errado, então. Abra tudo? Ah, não, esse aqui, ó. Ai, meu, tá com sono, velho. Tá com sono muito. Vou pegar umas pedras também. Tem que quebrar esse trem aí mesmo. Que não dá. Ai, você ganhou isso aqui? Ganhou, né? Já tá ocupou. Ai, pode usar isso aí. Mas já ganhou. O que que é isso aqui? Eu ganhei. Olha o cristalinho. Simplesinho. Eu ganhei. Eu não ganhei isso. Do trem de manutenção. Eu não ganhei isso. Não, é estranho. Deixa eu te pegar até ele. Agora, peraí Acho que a gente não pode ir lá fazer missão É lá embaixo Mas deve fazer junto Vou tentar matar o boss Que bom Pois o seu nível é de 20 Virou todos? Não, falta alguns O negócio de outro evento também Onde é que é que tá? Vai cair pra mim aqui? Vai cair aqui pra mim? Nossa, na hora Na hora mesmo O negócio ficou bom, hein? O servidor O menos Mais gente juntas O menos a gente separada Tá vendo? Eu falei Mostrando uma pra onde que tá Nossa, mano mano você não fez isso não eu sei se querei velho nossa senhora ainda mais aqui e hoje foi onde você foi tacar o dedo lá não vê cara do lado do negócio de espaço do lado do lado é que sim vamos para a mão não foi para a mão não é o que é claro o lixo eu vou morrer o joão morreu sendo que morreu meu Deus do céu cara eu não apertei porção cara apertou eu vi eu juro por Deus eu não apertei porção eu juro por Deus o cara me curou tira a mão do teclado não mano sei lá quem me curou e me deu tudo eu tô branco isso aqui ó eu não apertei nada de porção e eu de novo ninguém negócio branco tá morrendo é porque eu não eu pensei que tira a mão do teclado não cara ai você tá me estressando nossa senhora aí você de estresse eu também pensava aí de novo caralho velho é foda fica de boa começa a falar eu começo a falar eu começo a falar eu vejo com óleo atenção perca atenção queria que te mostrando quando ela não tá jogando certinho e deixa eu jogar do jeito então é vai apertando estranho então não apertei sem querer Bruno não foi sem querer ele foi por querer não eu vou apertar o que eu queria e perder o que eu falei tá bom não mas não é isso que tem que falar eu entro mil vezes falando que eu sem querer eu sei antes de tirar a mão do teclado sim eu te expliquei porquê eu nunca tiro só quando a gente tá discutindo eu sempre tiro prepara pra você ver se tira toda hora pode ser pode ser né eu posso mostrar quando você confiarしかos né Vamos lá. 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 Tchau! Tchau! Nossa cara! Eu pensei que você até entrava né? Ah! Não tava? Que? Você até entrava você aí, não tava? Ih... Então por... pulaça... E aí E aí o amor a pisei mãe não é que o cara nem consegui nem piscou e matou final de agora já pegou os trem esse já vem para inventar né você pode ver que você vai ver que ela tá cheio de jeito os essa tá usando não não já não E aí 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 e agora deu poupar a arma um pouquinho já esta lembra é fácil e é só tá pouco o chegueu quando a gente não tem três amor quase eu não tenho saquinho ali de fazer o que você tem essas moedas opa E aí eu acho que eu abri não é essa dessa aqui é uma ideia você pode abrir todos pode ser um e abri o cara tá aqui também que se esqueceu de abrir o raiz não deu não deu tá abrindo Ah tá eu tinha quatro duas Ah tá é a rocha ali amor que é as cachetas aí também que eu acho que você pode abrir eu tenho que escolher o que que não mostra eu acho que você pode escolher é sabe qual escolher esse é o problema e aí a gente vai ver depois e aí e aí eu vou matar mais um bus e não tem que matar então e esses bolso não tá fazendo esse são os da conta isso aqui é difícil demais isso aqui ó mas é de dois ou de um quer tentar vai é difícil vem cá mano vem na missão e aqui dentro não tô longe não entendo eu peguei no meio Oh my god Entra ali, eu não me... Que? Isso, vai ter a casa de 3 Tô colhendo material aqui Não, volta Tá descendo escada E aí você vê aqui? Tem um troninho. Ah, aqui é um negócio de manutenção que eu ganhei. Pegaram. Ah, peguei com esse char, acho que tinha char pra pegar. Fudeu. A barriga de sonho ainda tem de completamente overpower, Elzawin. Todo mundo estará bem. Eu vi que você lhe derrubar com esse trem. Eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está. Eu lhe derrubo junto com ele. Ou, mais precisamente, ele me ajudou. Hum. Isso cria um troço de magia demônica. Eu estou esperando. Clique seus olhos e se sente que eu espero que eu vou transferir um pouco de poder para você. Então você não será afetada pela magia de sonho, por favor. Abre-se. Ah, é mesmo? A cursa está separecendo muito rápido. Eu ouvi de você. Não sei onde ele está. Que é, Elmo? Tá que tá, hein? É normal, Elmo. É normal, Elmo. É tudo a ver de rádio. Ah, tem uma vermelha aí, ó. Aham. Tentei de tempo. Ah, tô aqui, deixa aqui. Mais um, não, vem pra cá. Aqui, ó. Boa. Obrigado, muito. Hum, vou pegar. Ui, não tem um, não tem um. Você trouxe o tempo que precisamos de tratar os guardiões. Ele está indo para a esquerda. Oooo. Pau. tem que ver os itens seus livrinhos ali que dá para quebrar eu acho que eu vejo né para aqui ó e você pode abrir e ela é amor tá forte já tá com os itens tudo bem tá com os itens tudo completado tá com os itens tudo completado e ainda tá cheio de itens só que em 46 mil e tá muito mais avançado que eu falo ali eu acho que jogou muito com ela é esse que não vai achar no nesse qual se for no mundial que eu passo conta todos eu tenho conhecido com o palo é isso mesmo o que eu não entendi como assim que esse que eu acho que é para conta toda aí vai sobrar um não vamos ver se vai entrar alguém o meu tava no dor é o corpo vai agora fazer para escolher o seu corpo o que eu não tinha o vídeo pega plantinha aqui ó e ó e onde eu tô ai você tava pegar já que você não vai vir que eu tô longe né aqui e você tá lá e pronto depois vai ficar sem poção eu tenho que pegar não olhou e quer comer amor tá vendo, só fazer isso aqui, acabar isso aqui primeiro né? Ai que legal sair, vai, tem que olhar as horas, o homem tá lá atrás, ah não é mesmo? Ué, ele não vai vir não? Ele não consegue passar o trem não O trem já é difícil Ele tá ardendo, velho Vai tempo, caraca Tem que vergonha dos vasos O cara tá lá na base até agora, velho Oh, meu Deus Ou ele tirou e ou ele deixou e saiu Ah, meu Não é difícil Não Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Ah, não Onde ele está? Sim só eu que batendo o bicho tá foda eu sozinho você tá perdendo ele mania Neste, neste que eu tudo caigando, agora eu tirei aqui é um bom sinal, se eu tudo pego... oi? é um bom sinal o que? é um pergunte ah, é verdade ah ah você tá aqui A B.O.B. 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 vou fazer minhas poções, eu usei um, acho que duas, duas, não sei aqui também para morrer uma vez ou duas vou usar mais não, vou deixar morrer é desir, aqui é muito importante desir o bicho só na gente, ele está batendo olha o mato ali em cima o bicho do vai vai mori, mori, mori mas revivi não estou usando porção tem não, não tem problema não, tem três vidas agora que eu vejo caiu é não fala que vou morrer mais, falta ai eu vi o rosto não já vi o rosto e vai E aí a minha gente amor Oi Oi tá assim eu tava caçando bicho vai tá na gente eu te acabei de explicar só você olhar ali no mapa a gente não tá saindo do bicho E aí e vai dar prender para morrer e pode morrer lá e não e não é isso o dano que ele tira muito né o dano que o dano que ele tira é muito a gente tá muito mais evoluído pô, olha o sai, vai tomando E aí e já sobeu a cara morreu a coisa O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caralho, eu quero levar ele Oh meu Deus Por que não vai dar de novo? Nossa Por que o cara morreu? Os outros dois morreram Nossa, é meu é Não sai Oh meu Deus Amor, você tem que enxergar? Eu, por isso não é vi sozinho Nossa, gente Mola, por favor Vai do raio Não, você morri Olha A gente enxerga Não, você ficou em cima do raio novamente Olha aqui onde eu vou morrer, olha onde você está Então, em cima do raio Olha aí, olha o trem do chão aí Ai, mas isso é difícil Eu jogou esse trem Eu jogou esse trem Depois jogou um trem Lá que eu fiquei paralisado Não tem bom É o jeito da hora Deve ter usado Deve ter usado 5% 4% Não sei Olha aqui na tela Eu não enxergo É muito difícil É Muito difícil, velho É Você não tem uma coisa Não, não Esse trem aí Dá dois mil e tanto de dano Meu Deus Eu não vou morrer Meu Deus, eu não vou morrer Mas, nossa, é muito difícil Dois pessoas só ele estrem sozinho aí praticamente Ah Você faltou 6% de HP 6% mano 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 Eu tô olhando hein Tem quantas expansão aí ainda Não sei Vou olhar Esse cara já jogado Você gastou todas as expansão lá? Hum, não sei amor Eu fui usando Você não usou as patas, não usou? Acho que não Por que 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 eu vou usar mais? Hã? Eu acho que não Por que que ficou assim, sabe? Quando usa tudo aí não vai usar mais, não é? É Ah não Ah não Aí você já não matou porque você não curou? Vamos amor Para de largar o teclado Mano Da missão Eu tinha aprendido a entrar em você? De porção? Não sei o que que é mais, né? Deixa 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 quieto Porção, eu te perguntei se você usou as porção Vou olhar lá se eu tinha mais porção Ah, aqui ó Aqui ó, planta aqui ó Não deixa essas plantas aqui não Pega aí Eu tenho a impressão, mas... Não sei, não vou olhar agora Eu não sei como é que eu vou colocar a missão Eu não sei como é que eu vou colocar a missão Eu espero acabar aqui, ué, já comecei Mas... Hum... Hum... É muito difícil Esse arrogante raio Eu vou olhar, espera, por favor Ele se tornou assim assim, logo que nós chegamos aqui Eu ia tentar fazer o negócio de novo Por quê? Mas tem que usar porção Eu falei que é que faz assim, pode morrer Aí depois eu falei, não pode mais E você não usou porção E acabou, mas não conseguiu matar o moço Que isso, mano? Tá vendo que tu saiu o skill e não? Tá vendo, amor? Ai, eu tô gostando de fazer, eu tô morrendo de sono Tem que parar? Tem que parar, amor, porque eu tô com muito sono Não vou zerar É pior que o jogo de tiro Não tá curando, não tá vendo a vida Aí eu curei sim, curei-me 5 vezes Depois que você falou que não dava mais Não podia morrer mais Ah, então se você tinha poção, você não curei isso tudo, não Eu curei sim? E aí, você tá apertando o trem? Ai, amor, deixa eu fazer o trem aqui Meu Deus Tudo que eu faço, você fala com o Mac, né? Assim, que tá errado Que não pode Que não é aquilo Nossa, nada foi certo Ai, eu vou parar Ai, eu vou parar Então, deixa eu fazer do jeito, vai Então tá, amor Vou parar de jogar Se não eu vou estressar Já tô estressando já Ah, então vamos parar Oi, sobe Fomei Fomei Fomei